Olá, hoje vamos fazer um bolo de abóbora. É um bolo divinal, diferente e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não é um bolo daqueles tipo pão de ló, porque a abóbora não permite que seja assim, mas é um bolo muito delicioso. Portanto, sem perder mais tempo, vamos já dar os ingredientes e vamos começar. Vamos precisar de meio quilo de abóbora cozida e feita em puré. Mas para ter esses 500 gramas, temos que comprar mais ou menos 1 kg, porque vamos retirar a pele e essa pele pesa. Depois dela cozida, vamos escorrer-la e ela vai perder muito líquido e então vai ficar reduzida a mais ou menos 500 gramas. 4 ovos, 1 xábena de farinha com fermento, que são mais ou menos 135 gramas, 3 quartos de xábena ou xícara de açúcar amarelo, que são mais ou menos 120 gramas, ou 6 colheres de sopa cheias. 100 gramas de manteiga, a temperatura ambiente, que são 4 colheres cheias. 1 colher de chá de fermento em pó, 1 colher de essência de baunilha, 1 xábena ou xícara de queijo branco ralado. Podem usar queijo feta, que é o que fica melhor nesta receita. Açúcar em pó para polvilhar por cima do bolo depois de feito. Vamos usar uma forma de mais ou menos 22 ou 24 centímetros de diâmetro, emmanteigado e enfarinhado. Colocamos a abóbora a cozer só em água durante 10 minutos. Depois dos 10 minutos retiramos da água, já cozi a abóbora, já esteve a escorrer, agora vou triturá-la. Depois que ela já esteja bem sequinha, que nós notemos que está mesmo bem sequinha, que esprememos bastante, já podemos então com um garfo começar a fazer isto. Não é preciso fazer muito também, porque ela agora vai para a batedeira. Vamos começar então a fazer o nosso bolo e vai ficar maravilhoso. Antes de fazer nada, vamos adicionar na farinha o fermento em pó. Misturamos. E agora reservamos. Vamos começar. Primeiro do que nada, vamos ligar o forno e vamos colocá-lo de uma vez a uma temperatura de 180 graus, porque é a essa temperatura que nós vamos fornear o bolo. Na tigela da batedeira, vamos colocar a manteiga. E vamos adicionar o açúcar. E a baunilha. E vamos bater isto. Vamos adicionar os ovos. E continuamos batendo. Agora com a batedeira a trabalhar, vamos adicionar a farinha. Passado o minuto de estar a bater a velocidade alta, já está pronto. Agora o resto vamos fazer à mão. Agora vamos adicionar o queijo. E misturamos isto muito bem. E agora vamos começar a adicionar a abóbora. E misturamos bem. Ok, isto já está pronto. Vamos colocar na forma para levar ao forno. Agora fazemos assim. Há pessoas que lhe adicionam uvas passas, que lhe põem canela. Eu vou fazê-la simples. Um bolo de abóbora simples, ok? Agora vamos levá-la ao forno a 180 graus centígrados. E depois, quando eu retirar do forno, eu digo exatamente o tempo que esteve no forno. Retirei agora mesmo do forno. Esteve exatamente 50 minutos a 180 graus centígrados. Eu piquei com um palito, vi que já estava seco e retirei do forno. Agora vamos deixar que arrefeça um pouco, para depois desenformar. Ok, já o bolo está frio, já podemos desenformar. Com uma tampa de uma panela, fazemos assim. Vamos colocar-lhe o açúcar por cima. E catemos o nosso bolo. Agora vou cortá-lo para ver como é que ficou. Isto é um bolo de abóbora de verdade, como deve ser. E com aquele sabor do queijo que nós lhe pusemos. Vocês imaginem o sabor disto. Incrível, de verdade. Vale a pena, vocês têm que preparar porque vão a gostar. De verdade. Bom, está feito o bolo de abóbora. Eu convido-vos a que vocês façam, porque é delicioso, de verdade. Eu sei que vocês vão preparar e vão gostar esta forma de fazer este bolo. Já agora vou provar. Muito bom. Preparem, vocês vão gostar. E já que estão no canal, subscrevam-se. Eu deixo embaixo do vídeo, na descrição, a receita toda escrita para vocês copiarem. Sobre a receita eu deixo o link para vocês clicarem nele que os leva à página principal do canal para poderem subscrever-se. Deixem os vossos comentários de todas as receitas e, em especial, deste bolo de abóbora. Delicioso, de verdade. Vou-me despedir e vemo-nos na próxima receita. E até lá. Tchau.